Beleza, cheguei aqui. Agora é só pegar o elevador e subir. Ah não, já tô em cima né, não preciso pegar o elevador. Vamos lá, eu não preciso de comerciante não, que isso aqui. Ué, então é porque eu já abri. Ah não, aquilo ali não é o elevador não. O nome da missão é A Sombra Iminente, vou até o Palácio do Sol. Fale com o Rissol Avad. Ah tá, achei que tava fechado pô. Isso aqui eu também já vi, não já? Fundação de Meridiana, vamos lá. Estão vindo atacar, vamos se preparar. Fundação de Meridiana, talvez a vanguarda, sim. E mande a guarda. Vamos lá. Fundação de Meridiana. Fale com Morad. Ninguém é inocente aqui não, amigo. Morad, não é Morad não. Morad ou inocente. Pânico na cidade seria apenas mais um problema. Me avise sobre cada um que chegar. Ah, a notícia se espalhou, mas muito. Não seja. Como vai ser agora? Exatamente. Então, do contrário... Galera, eu tô passando as conversas, mas vocês podem dar pausa pra ver, hein? Vamos lá, é tudo pra cá? Descanse para a batalha final, visite os pontos de defesa opcional, analise as preparações opcional. É, eu quero visitar os pontos de defesa. Opa, peraí, peraí, peraí. Antes. Vamos lá, acho que é pra cá, né? Deixa eu ver. Isso, só seguir reto. Deixa eu ver se eu tô no caminho certo mesmo. Quero analisar essas preparações, porque na hora do combate não vai dar, né? Tem que fazer isso agora. É, aqui, é. Vamos falar com a Petra. Ah, ela trouxe essas armas aqui, ó. Que beleza, hein? Ah, e tem munição extra. Ah, então vou ter que atacar os bichos que vão vir por aqui. Entendi. Vamos lá? Agora a gente vai ter que vir pra cá. Deixa eu ver se eu tô pelo menos no... No caminho. Ah, eu tenho que falar com esse cara aqui? Tá, ele trouxe... É, alguns recursos. Ótimo. Vou aproveitar todos. Agora eu tenho que ir pra lá, né? Eu quero ver todas as defesas como é que elas estão. Cai na água. Já tinha um tempo que ela não tomava um banho né. Diário da Sobek, madeira não. Vamos lá, tem que visitar os pontos de defesa. Tá aí agora. Continuar reto, continuar aqui né, deixa eu ver, isso. Ótimo, vai me ser útil. É, se eu posso pegar, então vou pegar. Quanto mais itens melhor. Ah, eu esqueci de falar com comerciante né. Não tem problema não. Deve ter comerciante para cá também, a gente conversa com ele. O ideal seria a pele né, que aí aumenta a nossa capacidade. Até agora tudo tranquilo, não teve nenhum impedimento da gente chegar nos locais. Tudo muito seguro, tô gostando de ver. Caramba, o lugar aqui é alto hein. É, acho que vai valer a pena. Preparação para a luta final né. Chegamos. É, tem dois pontos para olhar né, um aqui e outro ali. É maior do que a árvore mais alta. Chefe, só um chefe você. Ah, só né. Essa não é a... Enfrentarei o diabo metade os males daqui. Desculpe fazê-la passar por isso. Não se desculpe. Tá, tá todo mundo no mesmo barco né, então tem que enfrentar. É, mas se vocês não defenderem aqui vai destruir o mundo inteiro. Deve, sinto como se devesse me aj... Uau, não tá nada falo. Valeu por pedir a... Por isso que você veio. Não. E devem... Acho que é Deus aí. Eu também. Beleza. E tem mais um aqui né. É, pena que não tem comerciante aqui. Mas lá em cima tem. Quem são esses caques? Eles se chamam de Eclipse. E o que... Eloy. O que vamos enfrentar? Não sei bem. Muitas máquinas e máquinas grandes. Pode ter certeza. Na linha de frente! E por quê? Aço o ônibus! E o que vamos fazer? Acertar o lugar que me derrubou! Isso aí! Ouviu bem? Pelo menos eles estão motivados né. Só se vencer. Tá. Agora pra cá. Vamos lá. É que é o lugar esse aqui. Parece uma arena né. Estranho. Mas tá bom. Vamos lá. Tá bom. Onde é que... Tá ali. Beleza. Negociar com o comerciante, vamos ver recursos. Eu possuo 14 desse, 20 desse, vou comprar mais, vela 370, flama 103, recipiente metálico 167, resfriaga 200, fardo de lenha, montagem de munição, eco casco, queima ferro, tá, vamos lá, poção, já tenho 9 aqui, eu preciso de mais cabo, hein, ué, mas, eu achei que em recursos ele ia ter, tá, vamos comprar mais cabo então, é, mas eu precisava de pele, né, não é esse aqui que é o especializado em caça, tem outro ali, de repente um deles, recipiente para rituais, tá, eu posso comprar isso aqui, eu não tenho, aqui eu tenho todos menos um, aqui também falta um, itens especiais, mapa, comprar de volta, não, vou deixar você ir caçar, sim, parece capacitada, acho que serve, venha cá se quiser, é, não vai ter não, tem esses dois aqui, bom, vamos seguir a missão, né, 27, por onde será que eu entro aqui, ah, tá, aqui tá, 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 Descansa aí que a luta vai ser braba. E não pode perder essa luta não. Tem essa. Como você dormia, Elizabeth, com um peso como esse nas costas? Sei não. E você, Rost, depois que perdeu sua família? É, mas a Rost não está mais conosco e a Elizabeth também não. A função agora é sua. Missão principal concluída. Sombra iminente. 17.000 de XP, hein? Valeu. Acho que a gente já subiu de nível. Estamos de nível 41. Se eu não me engano, o nível mais alto é o nível 50. O rei Sol Avad te aguarda no Templo do Sol. Missão nova. Uma nova extinção. E parece que já os bichos estão vindo, hein? Olha o bicho vindo. Vamos lá, não fica triste não. É só pegar essas armas poderosas que vocês têm e detonar os bichos. Fogueiras, talvez? Reunindo forças para a longa marcha até aos portões? Não é fumaça de linha. Então o que é? Só as máquinas. No fim. Ou apenas o início, eu diria. Seguindo Ωcã. Você vai fazer isso. Obrigado.